Um guia com informações sobre conselhos e comissões nacionais já pode ser acessado e consultado pela internet. A ideia é incentivar cada vez mais a participação social. O repórter Paulo La Sálvia traz pra gente os detalhes desse guia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. Uma democracia como a brasileira tem vários princípios. Um deles é a transparência dos atos governamentais. Outro princípio importante é o controle social das políticas públicas que são colocadas em prática. Este guia traz esses dois princípios materializados. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre como a população pode acessar esse guia e intervir nos conselhos nacionais é Marcelo Pires Mendonça, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Boa noite, Marcelo. Você trouxe uma versão impressa do guia pra mostrar pra gente e o guia traz informações sobre 35 conselhos nacionais e 5 comissões nacionais, aquelas que têm maior participação popular. Como que a população no município, onde ocorrem as políticas públicas, pode consultar o guia e ir até o conselho, dar a sua opinião, a sua visão sobre determinada área? Boa noite. É importante ressaltar que são 35 conselhos nacionais, 5 comissões nacionais. No entanto, a maioria desses conselhos nacionais tem as suas versões, vamos dizer assim, municipais. Na cidade, você aí no município, no seu município, evidentemente que tem o seu conselho municipal de saúde, o seu conselho municipal de assistência social, da juventude, da mulher. Você pode participar indo, descobrindo onde funciona o conselho e ir até lá, até a prefeitura e participar das reuniões, promover a eleição e implementar, ajudar o conselho a elaborar políticas públicas daquele segmento que você escolheu. Quais políticas públicas que são colocadas em prática no Brasil hoje surgiram das discussões dos conselhos nacionais? Nós temos o Plano Brasil Sem Miséria, o Plano Brasil Sem Limite, que é discutido no Conad, para pessoas com deficiência, o Plano Conceia, o Conselho Nacional de Assistência Social, com relação ao Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família. Esses são programas nacionais que, discutidos nos conselhos, nas suas conferências nacionais, que hoje os conselhos, tanto nacional como estadual e municipal, implementam aí no seu município. Muito obrigado pela entrevista.